É hoje. Hoje vai abrir o E-FIT Isabel Silva. Vamos aí. Ai, espera. Eu tenho que acender as luzes primeiro. Aguentem um bocadinho que eu já venho. Ok. É agora. Vou abrir as portas do E-FIT Isabel Silva. E aqui está, pessoal. Está aqui o E-FIT Isabel Silva. Lembram-se do Carlos Decorador. Foi ele que fez estes sofás. Fez aqui este quadro maravilhoso, luminoso, com o logotipo do E-FIT e da Isabel Silva. E até tem aqui estes tapetes tão bonitos. Assim, eu não aguento. Eu não aguento. O Carlos bem me diz. Isabel, confia em mim. Um biombo branquinho no E-FIT vai ficar maravilhoso. As pessoas equipam-se e vêm para a sala de prêmio. É aqui que vocês vão poder treinar. E, atenção neste pormenor. Já viram bem o que é que diz ali? Isto é para quê? No momento que vocês estão a colocar os fatos de eletroestimulação, vocês estão a olhar para esta frase para ganharem ainda mais motivação. Tenho aqui o TRX, tenho uma jaula, tenho as cordas, tenho o boxe, tenho um espelho incrível para vocês também se virem ao espelho. Também ajuda a motivação, não é? Mas, esta passadeira que aqui está, vocês não estão a perceber. Vocês se quiserem nesta passadeira, vão bater recordes. Recordes da corrida. Esta passadeira é ótima. Depois, com a vossa garrafinha, toca a hidratar. Vem lá ver o resto. Cheguei! Corredor, entram na recepção, cumprimentam. Entretanto, eu já mostrei a sala de treinos, mas vêm aqui pelo corredor e vamos para os balneários. Mas, eu pensei neste pormenor, logo para dar ainda mais motivação. O que são 25 minutos de treino, que é a duração de um treino de eletroestimulação, em 24 horas de estadeia. Nada! Venham lá ver os balneários. Luís! Olha só. O cremezinho de cara, o desautorizante, o creme de corpo, este é uma das minhas preferidas. O cremezinho para as pontas para hidratar, o gel de limpeza detox. E depois, vocês saem da banhoca e há aqui um pequeno grande pormenor que vocês não conseguem sentir. É que este chão das casas de banho, é o chão aquecido e está, olha aqui, a 35 graus. Homens! Epa, eu adoro a ver esta casa de banhoca. Acabam de treinar, logo, a tolada, aqui. Acho que está aqui o Luís, que ele acabou de chegar. O meu sócio! O meu sócio, que eu não vivo sem ele. Estamos nos últimos retogos porque, entretanto, os sócios vão começar a chegar. O que é que estávamos a fazer? Malta, quem aqui vai à casa de banho, antes de fazer o serviço, vai ler uma frase que vai fazer todo o sentido. E que, na verdade, é assim. A pessoa entra aqui e, antes de treinar, tem de pensar que... É suar da canela para ter resultados. A Ana e o Joel já chegaram. São eles que vão dar os primeiros treinos do dia. E eu, aqui estão elas, o Joel e a Ana, digam-me adeus. Portanto, os sócios estão a chegar. Olhem só, olhem só, olha, a televisão, olhem aqui o nosso computador, os nossos tablets. Epá, eu adoro a Fnac, eu amo a Fnac, mas a Ana ainda não sabia disto. Quer dizer, sabia, mas eu ainda não tinha debito diretamente. Obrigadinhas, pá. Bom, está na hora, vamos abrir o nosso Twitter. Bem-vindas, a primeira sócia. A primeira sócia de sempre. Que gira. Olha, obrigada. Sabia? Sim. Ok, obrigada. De nada. Então vá. Obrigada. Beijinhos. Até já. É assim, este vídeo, eu agora, vamos ter que terminar. Podem fazer mais umas imagens, mas isto vai começar e eles vão querer trabalhar. E eu tenho que parar por aqui. Mas malta, o E-Fit abriu e a aventura vai começar agora. Obrigada a todos. Acompanhem. Mua. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.